Algumas pessoas da minha equipe, elas ficavam nessa zona de segurança ali fazendo só o que elas sabiam fazer tecnicamente. Eu tinha uma pessoa ótima, que eu amo, uma fofa, mas que adorava montar PowerPoint e ficava o tempo inteiro só montando PowerPoint. Só que na época, como eu já tinha feito um planejamento, eu já queria fazer essa transição de carreira, eu já queria empreender, então eu não empreendi sem um planejamento, eu tô aqui, eu montei o meu negócio em 2016 porque eu me planejei pra fazer isso, então eu queria preparar minha equipe, porque eu queria sair, eu queria botar minha equipe pra ficar no meu lugar. E na época eu falei pra ela, olha só, se você só ficar montando PowerPoint, PowerPoint é lindo, maravilhoso, eu amo, é super confortável pra mim te deixar montando. PowerPoint porque é só ficar te mandando PowerPoint pra fazer, você vai ficar fazendo. Porém, eu sinto te dizer que o PowerPoint não vai mais te promover, você vai ficar parada como analista júnior o resto da vida. Ela já tava há 4 anos como analista júnior, gente. 4 anos. Quando ela foi minha funcionária, eu tinha 6 anos de experiência. E eu era gerente, eu era mais nova do que ela. E eu já tinha trilhado toda uma carreira. Então, cuidado com esses domínios que a gente acaba tendo. Um domínio de Excel muito forte, um domínio de PowerPoint muito forte. E não é que você não tenha que ter, porque em algum momento você tá numa carreira de executor. Então é importante você saber. Mas é importante você saber que ser tecnicamente muito bom te prende porque o teu gestor não vai querer fazer outra pessoa ficar no seu lugar. Ele já tá na zona de segurança dele. E aí a gente tem que entender que tudo que eu falei ontem serve pra você e serve pra todo mundo que tá perto de você. Assim como você que tá na zona de segurança, todas as pessoas que estão à volta também querem estar nas zonas de segurança dela. E isso é o que a gente chama, no final das contas, de agenda oculta. Cada pessoa tem a sua própria agenda oculta. Cada um tem os seus motivadores pra fazer o que faz, pra tomar as decisões que tomam. Quanto mais consciente eu fico do que que passa na minha cabeça, dos meus medos, das minhas limitações e das limitações das pessoas que estão à minha volta. Mais fácil é pra eu conseguir administrar como eu sou promovido, como eu cresço, como eu me desenvolvo dentro desse ponto. Então esse é um ponto primeiro pra gente ter como clareza. E aí eu não quero que você pense o seguinte. Ah, então tá bom. Então o negócio pra ser promovido é ser ruim. O negócio, então a chance pra ser promovido é não ser tão bom. Porque aí não sendo tão bom, meu gestor não tem o que fazer, ele prefere me promover? Não. Não é isso. E se você reparar bem, eu não falei que você não pode ser muito bom. Eu estou falando que você não pode ser tecnicamente muito bom. No que você faz. E aí, por que que eu estou falando disso? Porque ser tecnicamente muito bom é excelente pra quem quer ficar num cargo de analista. Porque quando eu sou um analista, eu preciso ser tecnicamente muito bom. Mas quando eu quero algo além, quando eu quero virar um líder, ser tecnicamente muito bom não são as competências necessárias pra eu ser um líder. As competências pra eu ser um bom líder são as ferramentas de gestão. É o pensamento de gestor. O ponto principal agora é pensar o seguinte, tá bom, mas se também eu preciso ser bom no que eu faço pra eu conseguir ser promovido e ser bom no que eu faço numa cadeira de analista significa ser tecnicamente muito bom? E eu não posso ser tecnicamente muito bom pra ser promovido? Olha a loucura, hein? Como que eu saio dessa? E aí, por que que eu quis trazer isso logo de início? Porque eu sei que a grande maioria das pessoas que estão aqui fazem isso. Porque isso, bem ou mal, é o que o mercado, talvez de maneira inocente, seus amigos, seus familiares, as pessoas que trabalham com você, inocentemente te contaram isso. Não, olha só, faz aqui esse curso de Excel e aí você vai dominar o Excel e aí vão te achar f*** e aí você vai ser promovido. Nem posso, nem saber se eu podia falar essa palavra, se o YouTube depois vai criticar meu vídeo, gente. Mas, isso pode acontecer. A gente escuta conselhos de pessoas que não estão ali sentadas na cadeira, dos profissionais que são, que fazem os processos seletivos, dos profissionais que conversam com os gestores e aí a gente acaba não entendendo o que que vai, o que que a gente tem que fazer. Então, ser ótimo no Excel, ser ótimo em PowerPoint, é maravilhoso. Só que chega uma hora que você tem que sair um pouco desse escopo. Você pode continuar sendo muito bom, mas não adianta você ser ali o cara mais profundo no assunto. A menos que você fale pra mim que você tá assistindo essa live e você não quer chegar a um cargo de gestão. Aí, tudo bem. Aí, eu não vou falar nada. Então, fica ali e vai se especializando cada vez mais em Excel. Mas, se não é esse o seu caso, então você precisa sair desse caminho.